O primeiro que aconteceu é o incentivo, né, que eu se importo contra o próximo jogo. É verdade. A gente vem trabalhando duramente durante a semana. Infelizmente, a gente ainda conseguiu fazer um jogo com os três estrangeiros. Sempre tem uma lesão ou acontece alguma coisa e a gente vem sofrendo por não conseguir repetir uma escalação. A gente tem que fazer mais um time. A gente tem que fazer mais um time. A gente tem que fazer mais um time. E eu espero que esse embate com o Sabore Vitória faça eles acreditarem que tem como a gente buscar as vitórias e jogar de igual para igual com os adversários, que eu não vejo tanta diferença quando eu digo taticamente. Hoje mesmo eu tive que fazer essa linha de cinco, porque o William estava um mês parado, né, e a gente achava que ele ia aguentar uns 90 minutos. Então a gente teve que reforçar aquele setor ali, que a gente vem tomando muito gol. E eu estou fazendo o possível imaginário no improviso para fazer uma equipe bem segura. E eu estou louco que chegue esse momento que eu consiga ter todos os jogadores à disposição para eu conseguir fazer um plano de jogo melhor. Então a gente gostaria de fazer uma equipe bem, então a gente gostaria de fazer um plano de jogo melhor para o time. e eu penso que o presidente acabou de ser mais bom. E aí eu tenho seis jogos, vocês têm um ponto, o que você acha o time pode chegar, talvez até entrar no esquema de jogo, eles tomaram o SUS e não fizeram o seu pedido para ganhar o jogo. É verdade, eu vejo que é bem diferente do que a gente entende de tática, de futebol. Eu vejo que nós treinadores temos uma noção mais grande, mas de ocupar melhores espaços, tanto defensivamente quanto ofensivamente, e criar superioridade, tanto defensiva quanto defensiva nos locais onde a bola está. Nós temos um sistema que se torna com a bola de batalha, 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 com a bola de batalha e com a bola de batalha. E aqui os jogadores têm mais intenção de marcar apenas o jogador e não o espaço. E isso aos poucos eles estão pegando. A gente sabe que é muito difícil, que eu cheguei num momento onde a competição está praticamente acabando, pouquíssimo tempo de treino e aos poucos eles vão conseguindo pegar. Eu agradeço por eu conseguir ter dois períodos de treino essa semana, para ver se a gente consegue evoluir taticamente. hoje e eu o resultado é só possível para o trabalho durante acember e aos poucos, aqui os jogadores meねem tudo sem cuıntéis as suas, por exemplo, anúncio recordes, e visto em pessoas em touched on o clima pedaço, pela frente até o clima pedaço e com o clima pedaço de treino essa situação. Mas em relação aos adversários, fazendo uma análise de todos os jogos, a gente errou muito mais para fazer o adversário fazer o gol do que propriamente o adversário nos envolver. Então a gente sabe que o futebol, quem erra menos, é que sai vencedor. Então se empolver, quem erra mais um pouco, vai ser vencedor. E o que a gente tem que fazer, marcar bem, errar menos, e quando tiver chances claras, concluir gol. Então a gente não pode errar muito, se não tem que errar muito, se não tem que errar, tem que gol. Obrigado.